Agora, a gente está comentando por alto a emenda do módulo 1, ok? Vocês vão ter acesso a esse documento, fiquem tranquilos. E a cada sessão, a gente, além da emenda, vai ter a bibliografia, a minuta, que eu vou mandar para vocês agora, nessa final de sessão 0, aqui da apresentação. Aí vocês estão vendo na tela, o pessoal que está vendo no YouTube depois, isso vai estar escrito aí na descrição, ou vai ter um link, está lá. Sessão 1, sempre a sessão vai estar dividida em quatro aspectos. Tem um porquê desse quatro, algum dia a gente chega lá. São três conceitos e uma parte do que se chama Namastê Coaching na prática, que é uma coisa que vocês vão ser convidadas a praticar. Quem já fez acompanhamento terapêutico comigo vai saber, vai ver que está repetindo, não tem problema. Mas a ideia é vocês começarem a entender todos os blocos da metodologia, porque às vezes você não foi tão importante a oleação, mas para outra pessoa foi a atividade física não foi tão importante para você, para outra pessoa foi a alimentação, o sono, não sei o quê, a evacuação, etc. Então a gente tem uma estrutura aqui, que a cada quatro sessões, a quarta sessão é uma sessão meio pira ou cabeção, ou seja, é uma sessão onde a galera vai meio que boiar um pouco, assim, uou, o mundo girou, etc. Mas a ideia é que, pelo menos, eu consegui mais ou menos organizar isso de uma forma, onde isso, nas outras turmas, às vezes isso em uma atrás da outra sessão, aí duas sessões de pirar o cabeçote. A galera caía da cadeira, quando eu vi o bot já estava lá na frente, tinha alguém, eu não gostei, tipo, estou muito lá para trás, socorro, etc. Então, essas primeiras quatro sessões, que é o pacote 1, eles vão estar com foco em a gente cuidar das questões fundamentais, que é comer, acordar e dormir, que faz parte da metodologia central do Namaste Coaching, que o Ashwini Ayurveda vai estar ali. A gente, no meio das coisas, vai começando a criar o pano de fundo dessa cultura, e vocês vão ter, ao mesmo tempo, uma parte muito prática, direcionada ao que fazer, e se, eventualmente, você já está fazendo isso, não se preocupe, a gente vai estar explicando também o porquê dessas coisas. E uma parte um pouco mais viajandona, do tipo assim, ah, eu boiei naquela parte da sessão, não tem problema, mas a parte do Namaste Coaching na prática está bem claro do que é, ok? Então, essas quatro primeiras sessões, elas ainda são do tipo assim, a galera está viajando, o pessoal ainda, ah, eu não vou conseguir participar da primeira ou segunda sessão, não sei o que, etc. e tal. A gente ainda não começa o Ayurveda mais metabólico, até meio que a partir da quinta sessão, certo? E a gente vai explicando a metodologia desse curso, vai ter aquele treco lá do Ayurveda, pensamento esférico, não sei se vocês já assistiram esse vídeo muito louco, etc. e tal. E a gente vai chegar a um ponto, que é reforçar, que a gente acredita no Ayurveda clássico, mas a gente faz considerações importantes em relação a essa ideia de que você tem que seguir um Ayurveda clássico, da forma como aquilo foi feito, para o seu Ayurveda ser válido, certo? A gente está buscando aqui não um Ayurveda exatamente moderno, no sentido de medicina moderna, a gente está buscando um Ayurveda contemporaneizado, que tudo que é válido de antigo está dentro, e tudo que precisa de novo está dentro, também está dentro. Ou seja, a gente está fazendo um meio do caminho entre um Ayurveda do Tcharak, com um monte de coisa que você compra na Índia e que você não consegue comprar no Brasil, até eventualmente ver se a pessoa vai estar esquentando água no micro-ondas e o que a gente vai estar em relação a isso, certo? Então, esse segundo pacote, ele vai de alguma forma complementar o que muitas vezes acontece na primeira sessão. Falar um pouco de maçalas, falar um pouco mais da excreção, falar um pouco mais da atividade física, um pouco mais do Surya Namaskar, etc. E já entrar em alguns temas um pouco mais necessários para o entendimento do Ayurveda, que é o conceito de ritmo. Não era aquele ritmo de festa, mas é o ritmo da natureza. E aqui, nesse pacote 2, a gente termina com esse conceito. O Ayurveda depende prioritariamente de você seguir o ritmo da vida, que é aquela cena lá do rei leão, in the circle, sabe aquela cena lá que ele levanta o rei e o leão. A ideia de ciclo da vida é entender como isso é a base do Ayurveda, e a partir disso entender o resto do Ayurveda. Aí, desse conceito de ciclo e do conceito de ritmo natural da existência, a gente vai para o Prana, começa a falar dos Pranayamas, mas entra no conceito do Agni, lá para o terceiro pacote, começa a ver o Agni de uma forma mais detalhada, e começa a ter esse entendimento do que é um praticante de Ayurveda de uma forma mais consistente. Já vai falando de alguns detalhes lá do Namaste Coaching, que talvez vocês já tenham escutado falar, do A Hora do Ayurveda Feliz, do tal do Rádio Dracumari. Nesse terceiro pacote, a gente já fala alguma coisa de menstruação, que é um tema bem importante também. No quarto pacote, a gente começa a entrar, a partir da sessão 13, no ponto mais importante da metodologia do Namaste Coaching, no Ayur Baby, que é o que a pessoa vai almoçar. Quando que ela vai almoçar? Ela já aprendeu que o fundamental é ela estar com fome, não exatamente a tabela do Vata Pitcaf. Essa questão desse Ayurveda de hoje em dia, de, ah, seu doce é tal, então você tem que comer tal. Isso nessa altura da sessão 13, 14, 15, 16, que é lá pelo pacote 4, isso muitas vezes já vai estar arrebentado, não vai sobrar nem, vai ser só areia, já nem vai ter mais caco para a gente falar disso, que é a ideia de um Ayurveda, principalmente focado na digestão e na performance metabólica. A gente fala de Agni, 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 até a pessoa tipo, ufa, ele falou de Prana hoje. Bom, então é um Ayurveda que funciona, sem a gente precisar muito no início de Vata Pitcaf. Não que Vata Pitcaf não sejam importantes, mas eles não vão estar na porta, na vitrine. Quem vai estar na nossa vitrine do Ayurveda, nesse módulo 1, é o Agni, o Ritu, que é um conceito de ritmo natural, Prana, como inteligência universal, etc. Lá no módulo 5, da sessão 17 ao sessão 20, a gente já vai pegar alguns temas importantes do Ayurveda, como a noção de Panchamahabhutas, a cosmogonia do Ayurveda, etc. O conceito de raças do Ayurveda, o conceito de rito das estações do Ayurveda. A gente já está começando a saber um pouco de Ayurveda, lá pela quinto pacote, sessão 20. Já foi aí, sei lá, uns 4, 5 meses adiante. E da sessão 21 a 24, a gente começa, depois que a gente já trabalhou esse conceito de Gunas no Ayurveda, que vocês vão ver, que é um conceito que a gente vai dar muita importância. A gente vai falar Gunas pra cá, Gunas pra lá, Gunas pra cá, Gunas pra lá, e entender as coisas que a gente tinha visto lá na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta sessão, sobre a excreção, etc. A gente vai voltar a esses conceitos e re, digamos assim, fazer, como é que é o nome daquilo? O acabamento, certo? Já botou o tijolo na parede, já botou o concreto na parede, já botou o cano na parede, aí tem que fazer o acabamento. E o acabamento você volta pro mesmo lugar que você já tinha falado, mas você está fazendo uma outra coisa, você está dando um acabamento pra aquilo dali, certo? Então, a partir do pacote 5, etc., a gente, principalmente do pacote 6, a gente está acertando a casa pra, digamos assim, terminar esse módulo. E o último pacote, o pacote 7, a gente vai ter um tempo de descompressão, um tempo da gente ir muito tranquilo e a gente fechar, digamos, os últimos detalhes seria o processo de botar a mobília da casa. A gente está decorando a casa, a gente não está nem exatamente fazendo, digamos assim, botando a torneira X, botando o piso Y, etc., que é mais o pacote 6, ok? Então, esse formato, a cada quatro sessões, a gente vai ter uma sessão mais, entre aspas, de filosofia. e em toda sessão, a gente vai ter um Namaste Coaching na prática, que vai ser o nosso foco daquela sessão, daquele final de semana, daquele dia que a gente está fazendo a sessão, para o outro, de botar isso muito na prática. O nome Namaste Coaching na prática é para vocês vivenciarem isso de uma forma evidente, trocar a figurinha lá no grupo do WhatsApp, etc., e tal, e ver como isso está mudando a vida que você está vivendo. E se você já está fazendo acompanhamento terapêutico, começar a entender um pouco por que aquilo dali está ali, e não só receber aquilo ali e tentar seguir. Então, com essa metodologia, nesse primeiro módulo, a gente vai ter o conceito de um A.O.V. que a pessoa, durante um, dois, três meses, está implementando esse processo, e vocês vão receber a Imenta, pelo menos essa é a intenção, eu acho que eu vou conseguir seguir isso que eu estou falando. Vocês, a cada sessão, vão receber um outro material, que é um PDF, com o que vai ser aquela próxima sessão com os links. Então, vou mostrar aqui para vocês, agora, uma outra tela, que é o que vocês, teoricamente, vão poder estudar. um pouco, muito, médio, mais ou menos, etc. Vocês estão vendo agora a outra tela do A.O.V. da módulo 1, sessão 1, um PDF? Sim! Ótimo! Então, ai, tomara que isso, a gente consiga cumprir o que a gente está falando, mas parece que vai. o ideal é vocês, a cada sessão, a receberem um PDF desse, bonitinho, tem até o logo lá, oi, tá charmoso, com o que é aquilo que vocês viram na Imenta, ok? Só que aqui é a bibliografia, procurar chegar a um Ayurveda, digamos assim, mais universitário, onde se você quiser estudar muito, enfiar a cara, você vai poder. vai ter sempre, provavelmente, um mantra, uma meditação, qualquer coisa assim, uns vídeos selecionados para aquele contexto daquela sessão, e, provavelmente, quase todas vão ter, não sei se todas, vai ter uma playlist para quem quiser, de fato, se aprofundar muito naquele assunto. Como eu já comentei com vocês, esse curso, não necessariamente, você precisa dedicar 20 horas por semana, às vezes, a pessoa só vai dedicar duas horas para assistir a sessão, mas esse é um road map, como eu, quando estava fazendo meu curso com o Roguia e tal, eu saía comprando o livro do Froli, do Vasantlada, etc e tal, e era aquele monte de informação. A ideia é, se você quiser ter um monte de informação por sessão, aí está o teu mapa da mina, ok? Todo mundo vivo até aqui? Sim! Alguém quer comentar alguma coisa? Partiu para a próxima turma? Escreve para cursosayurveda arroba de e-mail.com que a gente se fala por lá. Namastê! Tchau!